Eu, pelo menos, acredito que 80%, 90% da sessão, ela depende de uma avaliação precisa. Se você sabe que aquela vértebra, por exemplo, sendo um osteopata, que aquela vértebra específica está em rotação, em flexão, e você sabe que você fazendo aquela manipulação específica, você consegue zerar aquele sintoma daquele paciente. E você faz aquela manipulação e você resolve o processo. Ao invés de, às vezes, simplesmente ir num osteopata e ele manipular o teu corpo inteiro, deduzindo que se você manipular o corpo inteiro vai resolver o problema. E não, às vezes, simplesmente aquela vértebra precisava ser manipulada. Na acupuntura, creio que seja da mesma forma. Se, às vezes, você faz um diagnóstico preciso, e é isso que a medicina oriental busca, você consegue, às vezes, com uma agulha, trazer um resultado eficiente no tratamento daquele paciente. Ou mesmo na homeopatia, se você faz um diagnóstico, você colhe a história, e você sabe exatamente o que o paciente está precisando, com uma homeopatia, talvez você possa dar um resultado eficiente. Com um floral, apenas um, você pode dar um resultado eficiente para aquele paciente, devido ao que ele foi te trazer. Mas, se você não traz uma avaliação precisa, talvez o resultado teu não seja eficiente e a melhora do teu paciente não aconteça.